Oi, gurias! Tudo bem? Onde estamos hoje? Aonde? 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 No lugar que vocês mais amam que eu arrume, que eu organize, que eu limpo, que eu faxine, que eu destralhe, que eu faça tudo Hoje é dia de arrumar o closet, porque não cabe eu aqui dentro Desde que eu voltei de viagem, ainda não terminei de arrumar as coisas E tem muita coisa pra gente colocar em ordem, desfazer mala, organizar, colocar a vida em ordem Porque é um cômodo por dia, gente, aqui em casa eu sou sozinha Então assim, não dá de fazer tudo Então, ai ai, não sei nem por onde começar Eu começo a olhar, a vontade de chorar antes de começar, mas tudo bem Prendi meu cabelo, coloquei uma roupinha de faxina, olha só Vou mostrar pra vocês como que tá o estado do closet Em nome de Jesus isso daqui vai terminar melhor Desde já, se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue lá no Instagram, hein? Tô de olho Primeiro de tudo, esse barulho é do cortador de grama do vizinho Então a gente vai ter que dividir o espaço com ele Ele corta grama lá, a gente grava vídeo aqui e tudo bem Olha isso, gente do céu Abri a mala pra pegar umas peças ontem, aí ficou jogado Aí é calçado limpo, que é pra guardar Ali tem produto recebido Tenho que gravar uns três vídeos de recebido atrasado pra vocês, mais ou menos, gente Muitas coisas Aqui, ó, eu tenho um monte de tapa-olho Eu tinha que fazer uma limpa nesse Olha o tamanho disso, gente Olha isso aqui pra dormir Deixa eu ver, cadê vocês? Aqui, olha isso Não dá nem pra respirar Vamos usar de máscara Ó, não consigo nem filmar vocês Aquela tonta que tenta filmar e fica... Ah, olha que lindo! Tudo bom? Ai, gente, só eu, ó Tem iluminação pra gravar vídeo, ó Acabei de tirar sangue, ó Meu dodói aqui Isso aqui eu tenho que mandar no correio hoje Que é o kit que eu sorteei pras meninas da mentoria Muitas coisas, muitas coisas Recebido ali Aqui parece um fantasma, mas não É um tripé com um vestido E é isso, gente Aqui tem mais mala, produto Milhões de coisas Livros Vou mostrar pra vocês dois livros que eu comprei ainda A final do ano passado E é isso Segura na mão de Deus e vai Gente, já que temos que começar de algum lugar Vou começar com produtos Tem uma necessaire aqui de maquiagem Coisa de corpo, skin care E lançamentos recebidos que eu levei pra viagem Então, minha filha Eu vou colocar vocês a mais pra trás um pouco Pra vocês poderem ver mais da penteadeira aqui Ai, ai Tá no chão que vai ser mais fácil pra organizar aqui Então vamos lá, nega Ai, já me arrebentei Já consegui esfolar a mão, cortar Tuas necessaires Quase check, né Vamos guardar aqui agora Gente, eu preciso arrumar com vocês Essas gavetas Vocês não estão entendendo Olha isso Eu preciso organizar Real oficial Não tem mais pra onde fugir Tá? Aqui, tipo assim Não cabem mais as coisas Só que, ó Tem muita coisa assim, ó No final Eu preciso tirar tudo isso que tá no final Tirar da gaveta e usar de uma vez Pra me livrar, sabe? Porque fica só fazendo volume I get unstable I get unstable Remember the first time I met you The way that it made me feel But later something changed between us And now I don't know where we meet Terceira necessaire Check Gente, antes que vocês me xinguem Pela quantidade de produto e coisa que eu tenho Esse é o meu trabalho, tá? Não é normal uma pessoa ganhar e ter tudo isso Mas é o meu trabalho Eu ganho Como vocês podem perceber Eu tenho filas de caixas todos os meses Graças a Deus E eu também dou muita coisa Toda vez que eu gravo coisas aqui no closet Tem uma enxurrada de comentários Dizendo que eu sou muito consumista Que eu tenho muita coisa E, gente, não sou eu que compro É fruto do meu trabalho e eu recebo E mesmo se eu quisesse comprar Também tudo bem Não é o caso Faz mais de um ano e pouco Que eu não compro o produto Então tudo que eu tenho realmente é tudo meu mesmo E coisa que eu recebo, tá? Então fiquem tranquilas Cada um tem seu estilo de vida Notariamente eu não sou uma pessoa minimalista Não é o meu estilo de vida E tá tudo bem Cada um tem seu estilo Cada um é feliz da sua maneira, tá bom? Só pra evitar aí comentários desnecessários Que sempre rola no vídeo E agora eu vim mostrar pra vocês, gente Algo que realmente eu comprei Essa culpa eu assumo Comprei quatro livros aqui, ó E aí vim mostrar pra vocês E dar a dica pra vocês de livros Também quero fazer aquele Aquele vídeo que eu falei pra vocês Inclusive no vídeo anterior Um tour pelos meus livros Dicas de livros pra vocês Lerem e conhecerem nesse ano Então eu comprei, né Os meus mais recentes É esse Mentes Tranquilas Almas Felizes Eu gosto muito da Joyce Meyer Ela é uma escritora cristã Ela custou R$19,90, gente Super baratinho Tem uma vida Prova de conflitos De descubra o benefício Da paz interior Então eu adoro esses livros Assim que fazem a gente refletir Que tem assim Uma mensagem bacana, né Então escolhi esse Escolhi também A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Ele é uma estratégia inusitada Pra uma vida melhor Então tem muitas Não sei sobre o que que fala Ainda não comecei a ler Mas assim Tem muitas pessoas Que tem dificuldade em dizer não Acabam assumindo compromissos Que não desejam Por medo de machucar outra pessoa Por medo de falar não Pra outra pessoa E acabam se magoando Se machucando Não sei se é sobre isso Mas acredito que seja algo Nesse sentido Porque é a sutil arte De ligar o Foda-se Ou seja Foda-se os outros Mentira, gente Não sei do que que fala Mas deve ser legal Quando eu leio Eu venho contar pra vocês Escolhi esse Casamento Blindado Do Renato e da Cristiane Eu tenho o Namoro Blindado E esse daqui é o Casamento Blindado 2.0 Seu casamento A prova de divórcio A Morgana Minha amiga Morgana Santana Ela leu esse livro E indicou Por isso que eu comprei Por indicação dela E como vocês podem perceber Eu quase não leio livro de romance Não leio livros de história E fazia muito tempo Que eu tava com saudade De ler um livro de romance De história Aquela coisinha assim Bem água com açúcar E aí eu comprei esse livro aqui Por indicação da Michelle Que é minha amiga Ela me indicou esse Simplesmente Nova York É uma narrativa habilidosa Com diálogos espirituosos E uma mistura perfeita De humor e drama Então é bem legal Tô lendo Já li esse tantinho Aqui do começo Tô na página 37 E tô gostando Eu comecei por esse Desses quatro que eu comprei Eu comecei por esse E tô gostando bastante Dois deles Eu levei pra viagem Que é a Sutil Arte De Ligar o Foda-se E o Simplesmente Nova York E aí eu comecei A ler o Simplesmente Nova York Na viagem E li um pouquinho só Ainda não engrenei muito Nele ainda Mas é uma meta pra mim Esse ano É ler mais livros Do que o ano passado Vamos continuar Arrumar esse closet Que ainda temos muita coisa Here's what you don't know Feelings they grow slow I've just been caring for mine Now I can feel it Now I believe it Baby Tonight is tonight I'm gonna call you up In the name of love Gonna call you up And tell you That I'm not giving up In the name of love I'm not giving up Get on you In the name of love 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 You think it's easy Yeah Falling in love Well maybe for you I think it's crazy Oh no But I'll be damned If I'm not a fool Here's what you don't know Feelings they grow slow I've just been caring for mine I've just been caring for mine Now I can feel it Now I believe it Baby Tonight is tonight I'm gonna call you up In the name of love Gonna call you up And tell you That I'm not giving up In the name of love I'm not giving up Get on you Aonde que a outra vai deitar? Em cima da roupa suja Que eu tô tirando da viagem Das coisas que eu tô usando Tô separando roupa suja Ela vai lá e deita em cima Hein filha Você não tem outro lugar Pra você deitar não Meu amor Tem um tapete enorme Aqui no closet Pra você deitar Você vai deitar em cima Da roupa suja Carinha Né carinha Ô meu Deus Ô leitão A cara dela Ai mãe Para que chata Gente Olha só que lindo Que a Vera A esposa do meu pai Me deu Ela comprou dois kits De talheres Rose gold E ai eu falei pra ela Que esse ano Eu queria montar mesa Fazer mesa posta E tal Ai ela me deu Achei uma gracinha Dois kits de talheres Ela me deu O guardanapo E também me deu As florzinhas Que eu acabei de colocar Aqui em cima Né Vocês viram que eu tirei Duas flores da mala Pra fazer arranjo de mesa Pra fazer mesa posta Olha que graça Gente Teremos mesa posta E a Vera Foi a primeira patrocinadora Do meu mesa posta 2021 Adorei gente Adorei Adorei E ai eu enrolei Os talheres Nessa blusinha Pra vir aqui Pra viajar Pra mandar na mala Tem muita coisa Gente Que não tá sujo Por que? Primeiro porque Claro Não usei tudo Levei bastante coisa Mas em Videira Que foi a metade Da viagem A gente foi pra São Paulo Videira Itapema Em Videira Minha mãe lavou Todas as roupas Que a gente já tinha usado Na viagem em São Paulo E tal Então tudo que eu usei Até Videira Já tava tudo limpo Por isso que eu tava Até cheirando a roupa Porque minha mãe usa Tanto maciante Que não tem como você Ter dúvida Que a roupa tá limpa E ai Tipo assim Tudo isso aqui Tem muita coisa que eu usei Que nem essa blusinha Eu usei Isso daqui eu usei O vestido eu usei Mas São peças que estão limpas Porque a minha mãe lavou A mesma coisa Com os shorts Aqui Eu usei alguns shorts Mas a maioria Também ela lavou Então Não precisa Lavar de novo Né Eu acho que De roupa suja É isso Joguei tudo ali no canto A pérola Dormindo em cima Mas Agora o resto O resto é só guardar Socorro Mas vamos lá Que vai dar certo Quem é que conseguiu Quebrar a unha Não gente Não dói Tá Não se desesperem Nem tá focando Pra vocês Né Olha isso Ai que inteligente Eu fui abrir um negócio Com a unha Só fez Ainda bem Ainda bem que amanhã Eu vou fazer Porque ela já cresceu E quebrei a unha Gente Minha unha é de alongamento Por isso que não dói Tá gente Sempre mostro pra vocês Fazendo lá na Aline Né Gente, nem acredito que dei conta de terminar as três malas. Tanto aquela preta que tava aqui no chão, quanto a pequenininha de mão, quanto a minha mala grande. Já coloquei todas as roupas no cesto pra lavar, tá tudo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, nem acredito, já terminei aqui. Roupas no cesto pra lavar, amanhã eu lavo roupa. E aí eu tenho que organizar outras coisas. O problema, gente, é que, olha só, isso aqui é pijama. Isso aqui é só pijama. Aqui, tirando os recebidos, deixa eu pôr os recebidos pra cá. Essa é a minha gaveta de pijamas. Ela tá, tipo, lotada, não tem mais muito aonde guardar, sabe? Vou guardar aqui alguns, mas assim, lotada. Eu tenho que fazer urgentemente um destralhe das coisas dessa cômoda. Ficou aqui também as coisas pra eu terminar de organizar. Mas aqui eu já coloquei alguns produtos. Essa caixa aqui, tirando esses quatro produtos iniciais aqui. E esse, 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 que tão fora, né? Mas daqui pra cá, são produtos que eu recebi agora por último, que eu ainda tenho que divulgar. Por isso que eu deixo, gente, algumas caixas aqui. Porque são os produtos mais novos. Que eu tenho que entregar conteúdo pras marcas. Tenho que fotografar, tenho que filmar recebidos. Tenho que postar nos stories. Então, essas caixas aqui também eu tenho que gravar. Nem divulguei nada dessas caixas que chegaram agora também. E essas aqui eu também tenho que gravar pro YouTube. Ainda não gravei. Era pra eu ter gravado ainda em dezembro. Não deu tempo. Porque aí eu viajei, foi tudo muito corrido. Não consegui gravar. Mas vamos lá, gente. Eu tenho fé que eu vou conseguir organizar o resto. Eu tenho fé que eu vou conseguir organizar o resto. Eu nem acredito, gente. Meu Deus. Aleluia! 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 Gente do céu! Lá estão as malas. Tudo pronto, tudo organizado. Graças a Deus, obrigada, Senhor. Aqui, gente, esse é o meu arrumado, tá? Não peça um milagre. As caixas continuam aqui. Negócio de gravar vídeo. Espelho, produto. Mas, ó, tudo bem melhor, gente. Aqui recebidos. Até tirei a caixa da Natura que eu precisei da caixa. Recebidos aqui, recebidos aqui. Mas, ó, gente, na medida do possível, tá tudo melhor, né? Pelo menos consigo andar no quarto. Pelo menos cabe eu agora nesse quarto. E agora eu só vou descer com tudo isso aqui, porque é tudo coisa pra guardar lá embaixo. Que é mala, cesto, os talheres também que estavam aqui em cima, estão ali separadinhos. Então é só coisa pra levar pra baixo. Gente, tô suando. Tô fedida. E eu achei que eu ia conseguir organizar meu closet de manhã. Isso que eu acordei cedo pra ir fazer exame. Dezessete e vinte e três. Cinco e meia da tarde. É claro que eu fiz outras coisas no meio disso. Como eu falei, fiz outras coisas também que eu precisei parar, resolver outras coisas de trabalho. Mas tudo bem. Amanhã tenho vídeos pra gravar, então o closet já tá organizadinho pra gravar vídeo amanhã. Espero que tenham gostado. Esse vídeo deve ter ficado quilométrico, mas eu vou postar ele inteiro pra vocês. Pra gente não precisar dividir em duas partes e vocês ficarem ansiosas pra saber como é que ficou o closet. Vou deixar em uma parte só. Agora eu vou tomar um banho e me refrescar, que eu tô suando de calor. Dá like no vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no canal, gente. Me ajuda a fazer bater cem mil. Manda um vídeo pra amiga, pra tia, pra vizinha, pra prima, pra quem que você quiser. Fala, ajuda essa menina aqui, se inscreve no canal dela. E a gente vai bater cem mil. Em nome de Jesus. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.